A liberdade de escolha e acesso à profissão é um direito fundamental constitucionalmente consagrado e o Estado tem a obrigação de o garantir, eliminando todas as limitações injustas que impeçam o seu exercício. O PS volta por isso a apresentar neste Parlamento o projeto de lei que visa reforçar o interesse público, a autonomia e a independência da regulação e a promoção do acesso a atividades profissionais. Mas é mais do que isso. Este é um projeto a pensar nos cidadãos que procuram os serviços prestados por estes profissionais, cujo interesse devemos centrar, salvaguardar e aprofundar. O modelo de auto-organização tem perdido a oportunidade de se transformar e de se modernizar e, sobretudo, de impulsionar a capacidade de cada um dos setores de atividade, ignorando os alertas que várias instituições internacionais na última década vêm fazendo. Temos agora a oportunidade de dar esse passo em frente. O nosso projeto de lei responde a três pontos absolutamente essenciais para o aprofundamento do interesse público a que as ordens estão vinculadas a prosseguir. O primeiro é a clarificação das atribuições das ordens profissionais, em dois eixos. O primeiro tem que ver com o reforço dos poderes de fiscalização sobre a atuação dos seus membros, com vista ao exercício de uma das principais funções, que é a função disciplinar. O segundo eixo diz respeito à separação da função regulatória da função de representação. A defesa de interesses de uma classe profissional é absolutamente vital e essencial em qualquer país, mas essa é uma função das associações sindicais. As ordens profissionais não existem para representar interesses profissionais, existem sim para defender os direitos fundamentais dos cidadãos e salvaguardar o interesse público. O segundo ponto é a garantia da independência na função de regulação das ordens. Aqui propomos reforçar as competências regulatórias do órgão de supervisão, que já existe, e garantir maior independência e isenção, como a maioria de membros externos às profissões em causa, mas todos eles eleitos por profissionais que integram a ordem. Repito, todos eles eleitos por profissionais que integram a ordem. O objetivo não é, pois, como alguns ensaiaram, controlar as ordens ou restringir os seus poderes. É assim que as ordens tenham condições para exercer com isenção e independência o seu poder e dever de regulação deontológica e disciplinar. Definimos ainda como obrigatório o provedor dos destinatários de serviços, com competências reforçadas, garantindo assim a proteção dos interesses dos cidadãos que procuram estes serviços e que têm o direito a serem protegidos e defendidos. O último ponto tem a ver com a democratização do acesso às profissões auto-reguladas, e este é um dos pontos fundamentais do nosso diploma. Faz algum sentido que as ordens promovam estágios e avaliações que repetem conteúdos formativos já lecionados no ensino superior? Não. Faz algum sentido que as ordens exijam taxas absolutamente injustificadas, em algumas delas o equivalente ao custo da obtenção do grau de mestre, excluindo logo à partida aqueles que menos têm? Não. Faz algum sentido que as ordens promovam estágios quando já fazem parte integrante da formação académica? Não. Faz algum sentido que as ordens teimem em ter duração de estágio de quase dois anos após a formação académica? Não. Faz algum sentido que os mais jovens se sujeitem a estágios não remunerados com trabalho efetivo para poderem exercer uma profissão? Não. Senhoras e senhores deputados, é inaceitável que um jovem profissional, depois de todo o investimento na sua formação universitária, tenho ainda de pagar mais de 1.700 euros durante quase dois anos para repetir aprendizagens do currículo universitário, ao mesmo tempo que tenho de trabalhar enquanto estagiário e, em alguns casos, sem receber qualquer tipo de remuneração. É para estes jovens que o nosso diploma dá resposta. Mas mais, não se compreende como é que algumas ordens podem, por um lado, protestar pela falta de profissionais no seu setor e, ao mesmo tempo, criar critérios para limitar o exercício da profissão ou serem os primeiros a contestar à abertura de novas vagas para a formação académica. Ninguém, nem este Parlamento, compreende. Remover estes bloqueios e promover a entrada dos jovens no mercado de trabalho, combatendo a captura de determinadas profissões por quem já as exerce, fomentando divisionismos geracionais intoleráveis, é um imperativo patriótico que esta Assembleia pode agora com coragem exercer. E esperamos encontrar neste Parlamento, como temos encontrado em várias ordens profissionais, parceiros, para fazermos o caminho de um país moderno em linha com a realidade do resto da Europa. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.